A Agência do Trabalhador de Humoarama oferta hoje 263 vagas de trabalho. Dentre elas estão para auxiliar de lavanderia, costureira, cartazista, açougueiro, borracheiro, oficial de manutenção predial, motorista de caminhão, auxiliar de logística, auxiliar de faturamento, garçom, jardineiro, serralheiro. Os interessados devem ir até a Avenida Rio Branco, número 4211. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11h30 e da 1h30 às 5h da tarde. O telefone para contato é o 44-3621-1100. Em Cianorte, a Agência do Trabalhador oferta hoje mais de 30 vagas de trabalho para pessoas com experiência. Dentre elas estão para auxiliar de compras, bordador, diarista, encarregado de produção, modelista, recepcionista, psicóloga. A agência disponibiliza ainda vagas para pessoas com deficiência. Os interessados devem ir até a Avenida Paraná, número 510. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E o telefone é o 44-3351-3200. O SIUNEM de Humoarama está com vagas de estágio disponíveis para os estudantes dos cursos de Administração, Processos Gerenciais, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Engenharia Agronômica, Arquitetura e Urbanismo. Os interessados devem enviar currículo para carol.org.br ou ir diretamente ao SIUNEM, que fica na Praça Mascarenhas de Moraes, número 5051. O telefone para contato é o 44-3621-2840. E em Cianorte, o SIUNEM oferece vagas de estágio para os estudantes de Pedagogia. Os interessados devem se cadastrar no site www.siunem.org.br ou entrar em contato pelo telefone 44-3619-3044, falar com Maísa ou Luana. O SIUNEM fica na Avenida Brasil, 1123, sede da Unipar de Cianorte.